Olá, tudo bem? Olha só quem eu trouxe aqui do meu lado. David, aqui tem que ser na mão esquerda, olha só. David Santos Souza. Vocês já viram quem ele é? Me conta quem você é, David. Como que você tá aqui e como que você tá sem um braço? Meu nome é David Santos Souza, hoje eu tenho 28 anos. Em março de 2013 eu fui atropelado na Vinda Paulista por um motorista bêbado que invadiu a ciclovia que arma nos domingos, a ciclovia de fim de semana. E ele invadiu a ciclovia por volta das 5 e meia da manhã. Eu tava indo trabalhar, quando ele invadiu a ciclovia eu vi dois cones voando na minha direção e eu pensei em desviar, mas o carro tava muito rápido e não deu tempo. Assim ele me pegou de frente, no momento do impacto já teve a amputação do membro imediata. Então eu fiquei no chão, morto, sem batimentos cardíacos, sem respiração. Por isso que eu estou aqui hoje, sem um membro mais vivo. Enquanto isso, o Alex Sivec, que foi esse motorista bêbado, de posse do braço de David, jogou num rio. Ele tá solto? Ele tá como? Qual foi a punição que ele teve? Acho que ele até recuperou o direito de guiar, não foi? Sim, a penalidade dele foi de 8 anos de restrição da habilitação, era 6 anos de regime fechado e foi pra 12 semiaberto. Mas com 10 dias ele já saiu da delegacia, ele saiu antes mesmo de eu sair do hospital. A restrição da habilitação dele caiu 75% há 2 anos, então ele já poderia tirar uma nova habilitação. Hoje ele provavelmente já voltou a dirigir, já voltou a fazer o curso dele que ele fazia. Seguiu a vida dele normal e o processo continuou correndo ainda sem data pra finalizar, né? E aí você voltou a pedalar? Como foi? Sim, depois do acidente eu tive 3 meses de recuperação em casa, porque eu não poderia sair, fazer nenhuma atividade, porque eu estava com essa mão também lesionada, o pulso e o dedo, então eu não poderia fazer força, eu não conseguia abrir uma pasta de dente sequer. Minha mãe que fazia tudo pra mim, minha mãe e minha cunhada, elas que cuidaram de mim por esses 3 meses. Após os 3 meses eu já fui na bicicletaria pra ver uma bicicleta, pra mim comprar. Minha mãe não queria deixar eu andar, fiquei um mês com ela na garagem ainda, minha mãe proibindo de eu andar, porque ela tinha medo de eu sofrer um acidente de novo. E depois de 2 meses ela não conseguiu mais segurar, eu já voltei a pedalar ali pela região onde eu moro e com 4 meses eu já estava voltando a fazer 20 km, 30 km por dia. E daí pra frente eu não parei mais, continuei pedalando até os dias de hoje. Agora vejam bem essa super bicicleta, espideira, de carbono. Me conte os seus novos planos, David. Bem, essa aqui foi uma bicicleta que eu também ganhei de um empresário, ele comprou fora do Brasil. Quando ele retornou ao Brasil ele não andava nela. E quando ocorreu o acidente, pouco tempo depois ele entrou em contato e pediu pra um taxista entregar ela na minha casa. Ela é uma BMW da Carbo Race, ela está toda original, só que infelizmente tive que trocar algumas peças originais porque as originais gastaram. Mas ela continua no mesmo padrão e eu utilizo ela pra participar das competições. Por enquanto eu estou utilizando ela, enquanto eu não arrumo uma outra bicicleta própria pra competição. Quer dizer que você está competindo? Conta essa novidade aí, David. É, domingo passado eu participei da primeira competição pela Federação Paulista de Ciclismo. Então agora eu sou um federado e possivelmente ano que vem eu vou estar participando da Paralimpíadas, se Deus quiser. Me conta esse projeto, quem está por trás, como é que vai ser o teu treino, como é que vai ser o teu foco por isso daí? Porque é uma... assim, perder o braço foi horrível, mas abriu uma porta pra você. Conta um pouco essa transação que você está projetando aí. Sim, após um ano do acidente, eu procurei alguns patrocinadores pra poder participar de competições, mas eles não queriam entrar com patrocínio justamente por eu não ser um profissional, não ter participado de competições. E aí eu fiquei esse tempo procurando e não consegui, até mesmo com a ajuda do meu advogado, com os amigos dele, mas eles também não poderiam ajudar. Então acabei parando com esse plano, voltei a trabalhar, que eu precisava trabalhar, ganhar dinheiro, porque eu pago aluguel, tenho que me sustentar. E eu fiquei trabalhando com entrega, de bicicleta e até arrumar um emprego registrado. Quando eu consegui o registrado, eu trabalhava no registrado e fazia entrega, pra poder agregar mais um dinheiro pra casa. E agora, após seis anos do acidente, eu consegui o contato de um rapaz que trabalha na empresa, que é a Algo Seguros. Hoje eles me patrocinam, eles foram a primeira empresa a me patrocinar, fornecendo seguro pra bike e dando um valor pro mês só pra mim se dedicar ao treino. E logo após, eu consegui mais dois patrocínios, que foi com a Leve e a Academia Novasi. Então eu tenho mais esses dois, que agora estão começando os trabalhos de treino. Aí tem a fisioterapia, tem o pilates, que agora eu vou começar a praticar, pra poder ter mais força e resistência pra poder participar das competições de alto nível mesmo. Que legal! E você já participou de alguma competição? Me conta como é que foi a tua experiência de provas de alto rendimento. Conta! Em 2016, ah não, no ano passado, 2018, eu participei da competição na FBR, de barro. Fui com a mountain bike, uma galo de alumínio, aro 26, super pesada. Da minha categoria, ainda fiquei em sexto colocado. Esse ano eu participei da federada, lá no Arujá. Participei com um dos competidores normais mesmo, que já competem há algum tempo. Pra mim foi uma boa experiência, pra mim poder conhecer mais a bike, que pra mim ela é veloz, mas em comparação aos bikes já profissional, ela fica um pouco atrás, tanto pela qualidade técnica dela na pista, de desenvolver, quanto o peso comparado, né? Velocidade e a performance deles com a minha também. Então eu tive essa comparação, pra poder levar já pro ano que vem, um treino bem mais aprofundado, pra poder ter um melhor desempenho, né? Com a bicicleta. Você, andar em pelotão significa você ficar assim, dos outros. E, claro, eu ando em pelotão com dois braços e tenho sempre assim, aquele temor, que a gente sabe como que é. Como que é você sem um braço estar no pelotão? Aonde que você tem que estar mais esperto pra não se machucar? Bem, nessa prova que eu participei, era prova rápida e a curva era bem fechada. E se você faz com um monte de gente, o risco de você cair é grande. Até teve algumas quedas lá, mesmo sem muitas pessoas, o ciclista fazendo a curva, ele escorregar. Isso é normal. Eu tinha que reduzir bem mais do que os outros competidores e na saída eles já saiam bombando e eu não conseguia. Porque eu tenho o pedalo sentado, o pedalo em pé, por conta justamente da falta do membro. E eu acabo ficando atrás sempre nessas fechadas, que eu perco mais distância depois da curva, que é na hora de fazer a pedalada de spin, a pedalada em pé. Você não tem aquela condição de ficar em cima do pedal e ir mandando o balanço do sprint? Eu faço o sprint sentado, mas não é a mesma coisa. Eu faço o sprint sentado, mas ela não é a mesma coisa. Ela quebra um pouco o rendimento, fica mais fraco, ela demora um pouco mais pra ganhar a velocidade. Entendi. Tem essas dificuldades que eu passo competindo com pessoas normais, né? Eu não sei como seria com o mesmo padrão do meu, no caso de amputação. Vamos falar dessa adaptação que você fez aqui, dois freios e dois câmbios no guidão, do lado esquerdo do guidão. Então, aqui eu montei no sistema, pra mim não tem que ficar trocando o lado do braço. Na motobike eu tenho que fazer essa troca de marcha, tirando a mão do lado esquerdo pro lado direito. E no freio eu só uso o lado traseiro. Mas com a Speed eu consegui colocar embaixo, de cabeça pra baixo, o manete de freio. E o câmbio ele já é embutido com o freio. Então, aqui é freio e câmbio. Aí aqui eu tenho de descida e de subida, em cima a mesma coisa. Então, eu consegui adaptar pra usar com os quatro dedos da mão e ainda continuar segurando, que vai continuar travado o meu dedo aqui. Pra poder utilizar os dois freios, os dois câmbios. E assim eu pedalo tranquilamente. Não preciso ficar parando na bicicleta pra trocar marcha e nem me arriscando soltar o lado pra poder trocar. Porque tem gente que não consegue tirar a mão de um lado e colocar do outro. Porque acaba puxando o guidom ou empurrando. Porque fica trocado. Eu já, no comecinho na motobike, algumas vezes aconteceu de eu quase cair tentando trocar marcha. Tá sendo legal essa nova porta, esse novo horizonte na sua vida? Quase sete anos depois de você ter sido acidentado. Acidentado não é a palavra, né? De você ter sido covardemente atropelado por um motorista bêbado. Sim, tá sendo muito bom pra mim. Eu agradeço a todos que estão me ajudando, a todos que me apoiaram até hoje. E estão me apoiando ainda. Porque é importante pra mim. A bicicleta, ela sempre fez parte da minha vida. E eu sempre vou continuar pedalando. Já tive esse pensamento assim que eu saí do hospital. Como é que eu vou fazer pra voltar? E aí minha mãe não queria deixar no começo, mas não tem jeito, né? Ciclista, sempre ciclista. Sempre vai procurar um jeitinho. E isso tá sendo importante pra mim. Porque aqui é onde eu vou mostrar que eu sou capaz de ser reconhecido. Algumas pessoas hoje me conhecem pelos... Ah, o David é o ciclista que sofreu acidente na Paulista. Tá, mas eu não sou o ciclista que sofreu acidente na Paulista. Eu sou uma pessoa que estou buscando novos caminhos, novos horizontes. E o melhor horizonte pra mim hoje é pedalar. É o que eu faço de melhor e é o que eu gosto de fazer todos os dias. E a partir daí, esse é o meu objetivo. Agora, é participar das competições e buscar sempre os melhores resultados. Sempre com os melhores tempos. Sempre tá procurando o pódio. Sempre tá procurando ser reconhecido pelo que eu sou. Um ciclista. Não pelo que aconteceu. No caso, um atropelado. É isso que eu busco na minha vida. David, descreve assim... Eu posso descrever meus momentos assim... Eu me lembro a primeira vez que eu peguei a bike, eu era moleca, e entrei num túnel escuro. Ficou tudo preto. Eu senti um tremendo medo. Fechei o olho, abri, passei, enxergar e passei. Eu me lembro disso com... Clarisa. É, me descreve depois que você perdeu o braço, momentos que você teve grandes tesões na bicicleta. Você sabe assim, experiências que você teve. Falei, puxa vida, olha que legal, redescobertas. Você tem essas histórias, assim, que você se lembra? Bem, já começa quando eu comecei a andar, na verdade, né? Que eu pensei que eu não conseguiria me equilibrar em cima da bicicleta. Porque quando eu ganhei a bicicleta, eu fiquei ainda mais um mês com ela parada, que minha mãe não queria deixar eu voltar a reaprender. E aí eu peguei escondido dela pra fazer na rua. Então, eu fiz na descida. Vamos tentar a descida. Tentou a descida, vamos na reta. E foi assim, um passinho de cada vez. Primeiro eu pegava as descidas, depois as retas. E via como é que estava o meu equilíbrio. Você tinha risco de eu cair. Aconteceu no começo daquelas que é de amboba, de você pôr o pé no chão. Mas aí depois eu vi que dava pra levar. Depois de uma semana já pedalando na rua de casa, eu já vi que... O problema era eu. Eu que não estava me deixando levar por a bicicleta. E aí, quando eu abri minha cabeça de novo pra voltar a pedalar, duas semanas depois de começar a reaprender, eu já estava pedalando normalmente, já de novo. Normalmente, seu braço, né? Porque eu não vou falar normalmente que seria com os dois. As pessoas que estão nos ouvindo, como é que elas podem te dar um apoio nesse teu projeto de se tornar um atleta de alto rendimento para o Olímpico? Então, hoje nós estamos procurando patrocinadores de bicicletaria que possam ajudar nas manutenções, nas trocas de peças. Porque, querendo ou não, uma peça que quebra não é barato. Essa é cara, porque é uma bicicleta que tem que manter um alto rendimento. Então, as peças têm que ser também de alto nível. E a gente está procurando mais parcerias. Hoje, pra poder estar tendo mais tempo... Eu já estou me dedicando somente ao treino. Mas, com patrocínio, eu passaria a me preocupar um pouco menos com o valor financeiro. E sim, me focar mais no treino. Quer dizer que uma bicicleta nova também faz parte da lista de apoio? Isso, se a gente conseguir, sim. Mas, se não, eu vou continuar usando essa. Porque é o que eu tenho e eu vou participar com ela. Quer agradecer alguém aqui? Então, eu queria agradecer a você, Renato, que você sempre esteve presente. Desde quando eu me recuperei do acidente, você sempre me ajudou da melhor forma que pôde. A gente fez vários reportagens aí pra essa minha caminhada. E eu tenho certeza que você vai fazer mais. Só que agora, com o troféu levantado e competição ganha. Só me arrepia, mano. Toca aqui, ó. Obrigado, Renato. Agradecer a todos os colaboradores que estão patrocinando essa minha nova caminhada na minha vida. Bom, galera, quero aqui agradecer aqui o meu amigo David Santos pra essa entrevista, que ele tá agora abraçando um novo período da vida dele. Ele vai se tornar, e já é, mas vai se tornar e treinar pra ser um grande atleta paraolímpico. Gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilha esse vídeo. Siga-nos lá no Instagram. Inscreva-se no nosso canal, no canal do Bike é Legal. E já sabe, né? Vambora? Pedala! E já sabe, né?